Oi galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Anne Santana e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse novo vídeo que vocês vão ver agora, eu não tive tempo de gravar a Thumb... a Thumb não, né? Eu não tive tempo de gravar e entornei o final, porque eu fui passar os dias das mães na casa da minha avó. Então, cheguei lá, eu fiquei com um pouco de vergonha, por isso que eu gravei bem pouco e gravei algumas takes assim, que vai sair em Thumbless por causa do som. Não tinha como falar muita coisa por causa que eles estavam ouvindo som alto, né? Então, tipo assim, só passando aqui mesmo pra desejar um feliz dia das mães para todas as mães do mundo e passando aqui pra avisar vocês que esse vídeo já foi gravado e eu tô aqui. Tô até com a mesma roupa porque eu acabei de chegar de lá, né? Só não consegui fazer a intro lá mesmo, porque eu tava com muita vergonha. Tipo assim, primeira vez que eu gravo e pretendo gravar mais vezes, né? Da minha família reunida, povo doido do caramba. Enfim, gente, fica aí agora com as takes que eu gravei da minha família. Foi um almoço muito legal. Brinquei com meus avós, jogamos jogos. Foi muito legal, gente. Eu e os restos dos netos deles, né? Então foi bem bacana. Espero que vocês gostem. Deixa o like, se inscreva pra ajudar a gente a bater nossa meta. E é isso, galera. Fica agora com as takes. Tchau, beijo. Fui. Fala, galera. Aqui quem fala é Anne Santana e esses daqui são meus primos. Fala, oi, galera. Oi. O Arthur. É o almoço. Almoço de dia das mães. É o arroz. Como é que é esse seu nome? É feijão tropeiro. Oi, tio. Fala. Beleza. Oi, pai. Ah, tô jogando. Isso aqui é minha avó, galera. Meu avô. Fala, oi, galera. Tô jogando Uno. Isso ali é meu outro primo, gente. Primeira vez que eu tô gravando e eu tô verbona. Que legal. É para cima, galera. O que é que eu quero? Não? Só vou gravar esses pequenos textos. Arthur. 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 Você vai agora aqui na TV, rapaz. Fala oi. Nunca mais vergonha. Oi. Tô com vergonha. Hoje é domingo, dia das mães. E eu resolvi, decidi, na verdade, gravar um pouquinho da minha família, né? Deixa eu gravar pra vocês. Vou mostrar aí pra vocês. Nunca mostrei, né? A primeira vez. A primeira vez. É isso. Tô aqui na casa da minha avó. Tô aqui na casa da minha avó. Minha câmera meio que tá me assustando, ó. Aham. Ah, você tá com vergonha? Você tá com vergonha? Você não assiste o vídeo da Tintó? Da prima? Assiste? Fã número um aqui, gente. Meu primo Arthur, José. Aí tem o Jonas, a Heloísa. Faltam outros primos, né? Eu quero ter canal no YouTube. Você quer também ter um canal no YouTube? Eu quero. Então vocês estão jogando um? Sim, posso. Deixa eu ver quem tá ganhando. Quem ganhou foi o seu Arnaldo. Eu? Arnaldo. Dois, você vai ver. Tudo neto, gente. Aqui, ó. Faltou aí as mil e cem. Faltou aí as mil e cem. Faltou aí. Faltou aí. Faltou. Ganhou! 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 Uhul! Galerinha, o Eliseu não veio porque ele foi passar o Dia das Mães lá na casa da mãe dele. Foi passar com a mãe dele e por isso que ele não tá aparecendo aqui no vídeo de hoje. Enfim... Ganhei! Galera, olha eu aqui de novo! Se vocês estão gostando do vídeo, comenta aí o que vocês estão achando desse vídeo que eu posso estar trazendo mais vídeos assim com a minha família, tá bom? É isso! Trunfo! Trunfo! É de combinar as cartas, eu acho. É, pra fazer parte. E a gente tá no jogo! Um, dois, três! Quem fazer os três jogos nesse? Gente! Quem ensina não é? Que ela não sabe? Mais momentos assim! Ao olho de mim! Eu tenho que ensinar essa daqui! Porque ela não sabe! Na verdade eu joguei! Só que eu não lembro aí! E agora veio e eu lembrei! Música 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 Na verdade? Não, pior, não saí com nada, gente! Música 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 O que vocês estão brincando agora? Banco embo... Música 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 Ai que burro! Dá zero pra eles! É lamentável! Música 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 Olha aí, um grande beijo e abraço pra vocês. Tchau.